Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje eu vou apresentar para vocês esse filme maravilhoso que fala sobre a criação do universo. Esse filme é baseado em fatos científicos, porque ele foi feito por cientistas cristãos, na qual ele faz esse balanço, a controvérsia que existe entre criação e evolução. Eu tenho certeza que você vai gostar. Todo cristão deveria assistir esse filme. Muito obrigado pela sua atenção e um bom filme. Preste bem atenção no que ele vai explicar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E o Espírito de Deus. Em quase todos os sistemas educacionais do mundo, os jovens são ensinados a respeito do grande mistério. Como apareceu o mundo. Em quase todo lugar, a história é a mesma. O professor diz, lentamente, durante milhões e milhões de anos, tudo aconteceu, por acaso. A evolução fez isso. Enormes períodos de tempo, e o acaso fez as coisas acontecerem. Alguns professores, porém, ensinam uma história diferente. Eles ainda consideram a criação como algo feito por uma inteligência extraterrena, a qual chamam de Deus. Uma possibilidade científica. Nesses programas, você conhecerá um britânico brilhante. O professor Arthur Wyer Smith, um dos poucos cientistas do mundo que já recebeu três doutorados. Ele já publicou mais de 60 livros e artigos científicos, não só na área do debate criação versus evolução, mas também na sua área da ciência, que é a bioquímica. O professor Wyer Smith vive na Suíça há muitos anos e é uma das autoridades mais respeitadas na Europa na controvérsia sobre criação e evolução. Vamos dar uma olhada no mundo ao nosso redor. Vamos para a Suíça com o professor Wyer Smith e outros cientistas altamente qualificados e vamos examinar as evidências, os fatos da natureza. Bem, há dois modelos principais que são usados para explicar a origem do cosmos, do sistema solar, da biologia e dos elementos até chegar ao homem. O primeiro modelo usado é conhecido como o modelo da criação. Este ensina que os elementos, o homem e toda a biologia foram criados através do conceito de Deus e que ele criou num período curto de tempo, significando que a Terra é relativamente nova. Esse é o modelo criacionista. O segundo modelo é conhecido como o modelo evolucionista e presume que os elementos, o cosmos, a biologia e o homem se desenvolveram durante milhões e milhões de anos lentamente, espontaneamente, por acaso. E que esse princípio evolucionário é o princípio por trás da biologia dos elementos em tóton. Isso é conhecido como o modelo evolucionista. Vamos agora, nesta série de vídeos, dar uma olhada nos dois modelos e ver em qual modelo as provas se encaixam melhor. Mas antes de mergulharmos mais a fundo nas informações científicas relacionadas com o nosso tópico, devemos verificar o que nossos ancestrais pensavam de como se iniciaram todas as coisas. Bem cedo na história da humanidade, os homens devem ter ficado bastante impressionados com o Sol, a Lua e as estrelas. O professor Wairo Smith diz... O homem é fundamentalmente religioso e, se tiver a chance de ancorar sua fé em algo, é isso que ele faz. Nos dias antigos, os homens, olhando para as estrelas e a Lua e provavelmente não as entendendo, chegaram à conclusão de que elas eram formas de deuses. Enquanto que na Mesopotâmia a Lua e as estrelas tornaram-se objetos de adoração, no Egito, o Sol era dominante e adorado como um deus. Para os egípcios, o Sol era o rei dos deuses e imperador do mundo. Eles acreditavam que o Sol, dia após dia, vencia o caos das trevas para raiar sobre aquele oceano primitivo triunfantemente, conduzindo seu barco solar pelos céus até desaparecer, iluminando o submundo durante a noite. Um conhecido hino ancestral ao deus egípcio do Sol, Atom, é guardado no Museu Egípcio do Cairo. Ele fala a respeito do Sol como fonte de toda a vida. Tu, ó Sol vivente, que dás início à vida, tu és radiante, magnífico, brilhante e alto acima das terras. Tu que causas o fruto na mulher, que criaste a semente no homem e que deste vida à criança no útero de sua mãe. É bem diferente a história contada na Bíblia, o livro de um outro povo antigo do Oriente Médio, o povo de Israel. A Bíblia diz que só há um Deus, criador do céu e da terra, e, portanto, o criador também do Sol. Deus é a fonte de luz e vida, e o Sol, a Lua e as estrelas são somente portadores de luz, indicadores do tempo e das estações. A descrição bíblica é completamente diferente de todas as histórias da origem do mundo, e, como muitos cientistas hoje acreditam, historicamente ela é de completa confiança. É um relato sóbrio de como esse maravilhoso mundo apareceu. O Velho Testamento compara o número de estrelas aos grãos de areia nas praias. O surpreendente é que essas palavras foram escritas quando os antigos astrônomos achavam saber exatamente quantas estrelas existiam. Só alguns milhares. Era tudo o que podiam ver a olho em mim. Como poderiam saber esses escritores bíblicos, mesmo milhares de anos antes de Galileu apontar seu telescópio astronômico para o céu em 1609, que as estrelas são literalmente incontáveis. Galileu ficou pasmo pelo que viu. Nenhum homem poderia começar a estimar com precisão o número das estrelas do universo. No entanto, milhares de anos antes, a Bíblia indicava que o universo era literalmente vasto demais para ser compreendido pela mente humana. Para nós, vivendo no século XX, o Sol é uma fonte de energia importante. A energia de que nós necessitamos desesperadamente. contudo, na nossa teoria evolucionista, como os antigos egípcios, nós temos o Sol como quem dá origem à vida. E como os antigos babilônicos, muitos creem que a posição das estrelas determina seu futuro. A astrologia e os horóscopos têm um papel importante nas vidas de muitos e têm crescido sua importância com mais e mais horóscopos influenciando os homens e as mulheres de hoje. Então, será que nós somos mais avançados, mais sofisticados do que as antigas civilizações? Em nosso século, a ciência e a tecnologia dominam nossas vidas. Temos explorado a incrível vacidão do espaço que nos cerca. Aterrissamos na Lua e colocamos postos de observação em Marte. Mesmo que a pesquisa espacial só tenha conseguido engatinhar por alguns metros, nosso conhecimento tem aumentado rapidamente nos últimos anos. Porém, quanto mais sabemos e descobrimos, mais urgente se torna conhecer as respostas e perguntas como de que maneira aconteceu tudo? De onde viemos? Somos nós produtos de um criador inteligente ou é a evolução o mero acaso nosso pai verdadeiro? A objeção comum proposta contra o modelo criacionista é que ela supostamente não seja científica. dizem se você oferece um Deus para explicar a origem da energia, da matéria e da vida, você está oferecendo algo que não dá para examinar num laboratório. Bem, nós não podemos examinar Deus num laboratório e isso realmente é verdade. Mas mesmo que não possamos examinar Deus, o modelo criacionista pode ser examinado em laboratório e tem se provado correto, porque se o homem fizer o papel de um criador, ele pode ou provavelmente irá criar algumas formas de vida simples no decorrer dos próximos anos possivelmente. vejamos, o segundo modelo evolucionista diz que para produzir a vida não é necessário supor nada que não seja ou matéria ou energia. Ora, essa afirmação é mais científica. Sabemos muito bem que se deixarmos a matéria sem pôr a mão, ela não se organiza sozinha, não importa o quanto tenham se esforçado nos últimos anos para provar isso. O que realmente precisamos todas as vezes que queremos vida é injetar informações vindas de um ser inteligente na matéria, seja este ser Deus ou o homem. Portanto, o segundo modelo não se encaixa tão bem como o primeiro modelo o da criação com os fatos científicos conforme os conhecemos. Por que o professor Wilder Smith está tão convicto de que a evolução nunca poderia ter acontecido? A resposta é bem simples. Tomemos o exemplo dos arranha-céus de Nova York. Para construir esses prédios enormes você precisa de um plano. engenheiros e arquitetos fizeram cálculos complicados para construí-los de maneira que as pessoas possam morar e trabalhar neles com segurança. É claro que ninguém tem a ilusão que esses prédios vão durar eternamente. Tudo na natureza obedece as suas leis imutáveis. A segunda lei da termodinâmica diz que eventualmente tudo irá cair e se desintegrar. Nada é eterno. Tudo muda e o caos aumenta. Isso não se aplica somente às coisas que construímos mas também à natureza. Os processos químicos que mantêm a vida de nossos corpos tornam-se menos eficientes à medida que envelhecemos. Já estamos acostumados com essa lei universal. Um relógio perde a corda. Um carro enferruja. Deixados à vontade, todas as composições químicas tendem a se desfazerem dividindo-se em matérias mais simples ao invés de se tornarem mais complexas. Para o conhecido evolucionista Isaac Asmove, esse problema de caos progressivo tem se tornado a inspiração para uma história de ficção científica. Asmove, escrevendo em Nova York que a maioria de seus 200 livros de ciência e ficção científica conta por que tudo na natureza regride até chegar ao caos. A segunda lei da termodinâmica afirma que a quantidade de força de trabalho disponível que se pode extrair da energia do universo está constantemente diminuindo. Se você tiver bastante energia em um local em grande intensidade para que você possa ter uma alta temperatura aqui, e baixa temperatura ali, então você pode extrair dessa situação a força de trabalho. Quanto menor a diferença de temperatura, menor a força que se pode obter. Ora, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, existe sempre uma tendência das áreas quentes se esfriarem e das áreas frias esquentarem, de forma que cada vez menos força de trabalho pode ser aproveitada. Até que, por fim, quando tudo está com uma só temperatura, é impossível aproveitar qualquer força, embora toda a energia ainda esteja ali. E isso é verdade para tudo em geral, para o universo inteiro. O universo se torna. Em outras palavras, a água corre para baixo e não para cima. A água procura seu nível, não se separa. As coisas se tornam desordenadas. entropia. Existe o termo entropia, que melhor se define com certas expressões matemáticas. E é assim que os físicos teóricos o definem. Mas se esquecemos a matemática, a entropia é uma medida do nível da desordem do universo. Quanto maior a desordem, tanto maior a entropia. Ela é uma medida das coisas, procurando seu nível em todo o universo. quanto mais as coisas do universo vão se equilibrando, tanto maior a entropia. Eventualmente, no decorrer do tempo, se o universo durar até lá, parece mesmo que a entropia alcança seu máximo. Tudo se equilibra, tudo fica completamente desordenado e depois disso não pode existir mudança, nem trabalho nenhum, nada. É um tipo de morte. Os cientistas desconhecem qualquer exceção a essa lei. E ainda que o Dr. Asimov pessoalmente não o reconheça como tal, muitos cientistas acreditam que isso seja um obstáculo verdadeiro e muito sério à teoria da evolução, porque a evolução requer que os átomos se organizem em arranjos cada vez mais complexos e ordenados. O evolucionismo afirma que durante milhões de anos, tudo está basicamente se desenvolvendo para cima e se tornando cada vez mais ordenado e complexo. entretanto, esta lei básica da ciência, a segunda lei da termodinâmica, diz o exato oposto. Os arranjos complexos e ordenados tendem a se tornar cada vez mais simples e desordenados com o passar do tempo. Há um impulso irreversível para baixo através de todo o universo. Vários cientistas apontam que basta só isso, só essa lei, quando compreendida em toda a sua essência, para desacreditar a teoria da evolução. De fato, é uma das razões mais importantes que motivou vários evolucionistas a deixarem de sua teoria em favor da ideia de uma criação original. Para explicar somente a origem do nosso sistema solar, pelo menos 23 diferentes teorias existem. Por que tantas? Porque nenhuma delas explica todos os dados. nenhuma delas, a não ser a ideia de parecer que foi projetada, criada. O universo não parece ter a forma de algo que foi formado simplesmente por uma explosão e acidentes do acaso. O universo opera de acordo com leis precisas e funciona com ordem. Quanto mais nós o exploramos, mais encontramos ordem nos movimentos e sistemas. Será que tudo isso aconteceu por acaso? se olhamos para o passado do universo, descobrimos que a entropia tem diminuído. Isso quer dizer que a desigualdade da energia está aumentando. No passado, mais energia se acumulava em um ponto e não em outro. até que finalmente, se voltamos suficientemente no tempo, percebemos que a entropia estava em um mínimo e tudo assim fica tão ordenado quanto é possível estar. O que parece agora é que foi naquele tempo que toda a matéria do universo estava em um grande bolo e tudo arranjadinho, fila por fila, por assim dizer, como soldados em um desfile militar. e então explodiu. Foi o Big Bang e isso foi há uns 15 bilhões de anos. E logo que explodiu tornou-se mais desordenado. E a desordem vem aumentando gradativamente de lá para cá. É como se todos os soldados que estavam desfilando tivessem recebido a ordem de debandar e desde aquele tempo caminha em qualquer direção, cada um por onde quer, até se espalharem por igual sobre toda a Terra, quando então a entropia fica no máximo. Será que o Big Bang consegue ser a explicação verdadeira de um universo tão complicado e altamente organizado como esse que conhecemos? O astrônomo professor Harold Slusher O Big Bang é a grande explosão. É uma das cosmogonias dos tempos modernos. Tenta explicar a origem do universo e o que era contém. O Big Bang afirma que toda a matéria e energia do universo se concentravam a certa altura naquilo que se conhece como sendo o átomo primordial. O tamanho desse átomo varia conforme as opiniões dos diferentes astrônomos. Uns diziam que era infinito em seu tamanho e outros que era ou que tinha mais ou menos o diâmetro do sistema solar. Hoje os pontos de Winston seriam mais do átomo primordial ser do tamanho de um elétron menor. Essas pessoas afirmam que toda a matéria e energia se concentravam em um objeto menor, digamos, do que a cabeça de um alfinete e que esse objeto ficou ali no espaço por quem sabe quanto tempo e de repente desenvolveu uma instabilidade interna e a coisa explodiu. E de alguma forma saíram de dentro dela galáxias e aglomerados de galáxias e estrelas e pelo menos um sistema planetário. Se olhamos o universo hoje, das explosões nunca vemos se processar a ordem. O que vemos ser produzido é desordem. Então é bem natural perguntar quais as provas para essa ideia da explosão ser responsável pela ordem? uma ideia tão bem tão diferente de qualquer coisa que podemos ver hoje, uma coisa que não parece seguir um modelo lógico normal de nada que tenhamos hoje. Ora, as evidências apontadas são o que chamamos de expansão do universo. Quando olhamos a luz que vem das galáxias, essa luz parece que está se mudando para o lado vermelho. Dizendo que está mudando para o lado vermelho, eu quero dizer que se um objeto está se distanciando de nós, de quem o observa, parece que aquelas ondas de luz ficam esticadas e à medida que se esticam a luz vai mudando para o lado longo do espectro e a luz parece ser vermelha. Acredita-se ser isso um efeito causado pelo movimento de um objeto para mais longe do observador? Por falar nisso, se um objeto, uma estrela ou uma galáxia estivesse se aproximando de quem o observa, a luz mudaria para o lado azul do espectro, mas quando a pessoa olha para as galáxias, a luz parece passar para o lado vermelho em praticamente todas as galáxias. E pode ir lembrando que algumas das galáxias têm mudanças para o azul. Ninguém jamais explicou por que com base no universo em expansão, mas a maioria das galáxias têm mudanças para o vermelho. Isso é tomado como prova de um universo em expansão. Existe uma variedade de outras explicações científicas reconhecidas como possíveis para o fato da mudança para vermelho que não exigem falar em explosão nem expansão do universo. Por exemplo, como Einstein previu, a luz pode ficar avermelhada por causa da gravidade, aquela força de atração entre toda a matéria do universo. Além disso, há muitas razões para pôr em dúvida seriamente o universo ter sido formado com uma grande explosão. Aqui na Terra, em toda a nossa experiência, nunca observamos explosões que produzissem arranjos ordenados. Estou certo que você consideraria o caso absolutamente incrível, fantástico e fictício se eu lhe dissesse que tinha visto uma dessas montanhas explodir e que da explosão eu tinha visto as rochas e o pó e os gases se baixarem para formar uma cidade, digamos uma cidade de pedra, na qual você teria bem mais ordem e complexidade e informações do que existiram naquela montanha de pedra. Parece-me praticamente impossível obter esse universo real que vemos aí à nossa volta, não uma coisa imaginária, mas um universo visível, bem complexo, cheio de informações a partir de uma grande explosão, um Big Bang. Só me parece possível obtermos um universo complexo que tem informações quando a matéria e a energia são criadas, visto que não vai surgir espontaneamente do nada, mas ser criado e depois a ordem ser colocada em seu sistema e a complexidade ser colocada no sistema e nas informações a partir de fora. Assim, para criar qualquer tipo de desenvolvimento ou organização complexa num sistema fechado, precisa-se de energia e informações vindas de fora. Os evolucionistas afirmam que nossa Terra não é um sistema fechado de modo algum, que ela está aberta à energia do Sol e que a energia dos raios solares, por exemplo, criou a vida no nosso lindo planeta. Mas será que basta a energia mesmo quando se tem um sistema aberto? Há numerosos problemas ao explicar a teoria da evolução, particularmente do ponto de vista da termodinâmica. As leis da termodinâmica são três. A segunda lei é a que a quantia de força de trabalho disponível para trabalho útil em um sistema fechado diminui. Outra maneira de dizer isso é que a ordem, a organização da matéria no sistema fechado decresce, desce até o caos. Ora, há exceções e essas exceções confundem. Se pegamos como exemplo uma coisa morta, digamos um pau que antes estava crescendo e usando a energia do sol para aumentar a sua ordenação, mas agora está morta. Se exponho esse pau à luz do sol no sistema aberto, esse pau esquenta. Para dizer a verdade, está bem quente agora, porque o sol está forte. Isso significa que sua organização está diminuindo, sua entropia está crescendo. Isso no sistema aberto. Por que sua organização não aumenta? Deveria, de acordo com os postulados do evolucionismo. Se eu pego por outro lado, não um pau morto, mas uma coisa que está viva, como esta orquídea bonitinha aqui, essa orquídea malhada, essa orquídea está absorvendo a energia do sol do mesmo modo que o pau está absorvendo a energia do sol. Mas a energia que cai nela do sol pelas reações está sendo usada para aumentar a ordem e crescer. A clorofila faz isso. Mas se eu mato essa orquídea, se eu apanho a flor e a deixo morrer, a energia do sol cairia nela e ela ficaria mais quente e, portanto, mais desorganizada. Qual a diferença entre o pau que está morto e a orquídea que está viva? A diferença é que a orquídea tem o que a ciência chama de telionomia ativa nela. É uma máquina que está capturando a energia para aumentar a organização. Esta máquina está morta e não está capturando energia para reduzir a desordem e aumentar a ordem. Aí está a diferença. De onde vem a telionomia? A telionomia, o princípio da ordenação, não reside na própria matéria, mas reside na vida, onde há vida, há a telionomia e, então, a energia solar pode ser recebida e fazer a coisa crescer. Isto é, aumenta sua organização. Eu, como cientista, devo, portanto, postular uma fonte de informações para suprir a telionomia ou o know-how. Eu não encontro isso no universo e presumo, portanto, que seja transcendente a esse universo. E eu mesmo creio num Deus vivo que fez isso. Creio que este Deus que supriu essas informações revelou-se em forma de homem para que o homem pudesse entender. somos feitos para compreender, somos homo sápiens. E se Deus nos fez para entender, eu quero entender e eu quero entender Deus. Mas só posso fazer isso se ele desce a minha frequência de onda, que é a frequência humana. E, então, eu creio que Deus se revelou na forma de Cristo e que nós podemos servir e conhecê-lo em nossos corações como fonte do Logos de toda informação necessária à feitura do universo e da própria vida. E a própria vida.